Eu acredito que o Atlético ali viva um momento muito curioso na temporada, né? Porque apesar da gente já estar numa reta final de temporada, faltando poucos jogos no Campeonato Brasileiro, poucos mais ou menos, né? Treze jogos, acho que falta esse último sprint no Campeonato Brasileiro e a gente já estando na final da Copa Libertadores, algumas situações já deveriam estar definidas. Mas muito pela questão da Libertadores, é um Atlético que ainda busca algumas soluções para surpreender o Flamengo. Porque é o que eu falo para vocês, não adianta você chegar num jogo contra o Flamengo só com seu plano A. O plano A não é o suficiente. Você precisa ter plano A, você precisa ter plano B, você precisa ter plano C, sabe? E uma dessas questões táticas que vem sendo mais pedidas aqui no canal, mais questionadas por vocês, é a possibilidade de jogar Pablo e Vitor Roque juntos. Eu acho que os dois vêm de um momento muito interessante atuando junto contra o Palmeiras, onde o Atlético concentra muita gente por dentro e tem uma resposta muito positiva conseguindo a virada. O Filipão já deixou claro que são concorrentes, que os dois brigam por essa posição de camisa 9, de comandante do ataque. Mas eu, Thiago, eu vou um pouco à contramão do Filipão. Óbvio que o Filipão sabe muito mais de futebol do que eu, mas eu enxergo que é sim uma possibilidade de você ter Pablo e Vitor Roque juntos, sabe? E eu vou tentar explicar isso para vocês nesse vídeo. Vou mandar um salve para as marcas que estão aqui com a gente. Mandar um salve para a KTO, a Evolução Pisos e o United Gym, parceiraças do Canal 3 Pontos. E vamos botar o campinho na tela, porque a gente vai precisar do campinho para ilustrar exatamente o que a gente quer falar. E eu botei na tela o time que enfrentou o Palmeiras nesses dois jogos. Você tem o quarteto defensivo, com quarteto não, né? Quinteto, com Bento no gol. Kelvin na lateral, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Aí você tem no meio campo Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana, na frente Vitinho, Canóbio e Vitor Roque. O que fazer para poder contar com o Pablo? Onde o Pablo encaixaria? O Pablo já foi ponta esquerda, por exemplo. Você pode pensar na saída do Vitinho e na entrada do Pablo? Pode, é uma situação, sabe? É uma situação, não vou falar que não é. O Vitor Roque começa a temporada lá no Cruzeiro como ponta direita. Pode ser o Vitor Roque de ponta direita ou o Pablo no comando do ataque? Também pode. Mas eu acho que existe uma situação. Botando algum dos dois jogadores pelo lado do campo, eu acho que o Atlético perde muito em recomposição. Porque nem Pablo e nem Vitor Roque, apesar do comprometimento muito grande desses jogadores ajudarem no jogo sem bola, não é o perfil deles, não é a característica deles. Eu acho que esse é um ponto interessante, sabe? Então, por exemplo, se for o Vitor Roque aqui pelo lado direito, quando o Atlético baixar as linhas, o que vai acontecer? Beleza? O Atlético contra o Flamengo. Sei lá, o ponto contra o Flamengo. Você baixou as linhas aqui. Trouxe o Vitinho para cá. O Pablo vai ficar aqui mais pressionando desse lado. E o Vitor Roque, ele vai ter que voltar para ajudar o Kelvin, sabe? Ele deixa o Pablo aqui mais à frente e vai deixar o Vitor Roque para ajudar o Kelvin. O Vitor Roque não é esse cara capaz de marcar a lateral, velho. O extremo adversário costuma marcar o lateral. O Vitor Roque não é esse cara. Aí, supondo, beleza. A bola estava aqui e recuperou com o Fernandinho. O sprint que o Vitor Roque vai ter que dar para sair dessa fase defensiva e chegar até a nossa área, já cansou ele, já desgastou ele. E seria a mesma coisa com o Pablo. Eu vejo até mais um Pablo jogando assim do que o próprio Vitor Roque. Mas, por exemplo, você perde velocidade pelo lado, você perde competitividade. Eu também não sou o maior fã do Canobi no mundo, mas eu sei o quanto ele entrega para o Atlético. O quanto ele se entrega e o quanto ele entrega. Então, pensar em botar alguns desses jogadores pelo lado, eu acho que, assim, não é a alternativa que mais me agrada. Então, Thiago, o que você pensaria para botar esses dois jogadores juntos? Eu não sei se é para o jogo contra o Flamengo, tá? Eu acho importante dizer isso. Talvez contra o Flamengo, dependa de uma circunstância mais específica. Mas se você botar uma dupla de ataque, uma dupla de ataque, você abre o Vitinho por um lado, você tira o Alex Santana, traz o Canobi para cá, dá a bola para o Fernandinho jogar mais como armadura, prende um pouquinho mais o Hugo Moura. Eu acho que você pode ter os dois jogando juntos, até porque você tem muito essa formação quando você tem o Terence. O Terence é um cara que frequenta muito esse time titular. Então, não é uma grande surpresa você ter um jogador se aproximando ou do Pablo ou do Vitor Roque, fazendo quase que uma dupla de ataque, sabe? O grande ponto aí, aí a gente vai ver a possibilidade do Atlético quanto a isso, é basicamente a gente ter capacidade de jogar por dentro, como a gente mostrou contra o Palmeiras. Por que contra o Palmeiras? O que aconteceu? O nome lá do treinador, Paulo Turra, ele concentrou bastante gente por dentro, sabe? Abriu ponta de um lado, abriu lateral de outro e fez uma saída de três. Era uma saída até de dois às vezes, sabe? Então tinha muita gente por dentro contra o Palmeiras, o que possibilitava que Pablo e Vitor Roque até se encontrassem mais, que existissem mais conexões por dentro. O grande problema de jogar por dentro é, você não ter um jogador habilidoso o suficiente, com capacidade de jogar em espaço curto, isso é muito mais difícil você produzir linhas de passe, isso é muito mais difícil você produzir conexões. Mas se você tem mais gente por dentro, a sua intenção é jogar por dentro, eu acho que essas interações, eu acho que essas conexões, elas acabam ficando mais fáceis, sabe? E você pode ter, em algum momento, Vitor Roque encontrando o Pablo, e Pablo encontrando o Vitor Roque, como foi no jogo contra o Palmeiras. Existe até uma falsa impressão que o Vitor Roque seria esse cara de mais movimentação e o Pablo esse cara mais fixo na área, né? Porque você tem o Vitor Roque mais com perfil de ponta, perfil físico. Pablo é mais esse perfil de centroavante, né? Mas é curioso, se você pegar a média em participação dos dois, é o Vitor Roque que participa muito pouco dos jogos, é o Vitor Roque que participa cerca de três, dá três, quatro passes por jogo, e o Pablo dá cerca de quinze passes por jogo, se fizer uma média de campeonato brasileiro e Copa Libertadores. Então seria mais o Pablo retornando, o Pablo sendo uma espécie de meia, que eu sei que muitos aqui já pensaram nessa possibilidade, e o Vitor Roque no comando do ataque. O Pablo, eu não sei se esse jogador criativo é o suficiente para ficar encontrando soluções ali. Eu realmente tenho minhas dúvidas quanto a esse ao Pablo. É um cara que se movimenta bem, abre bem alguns espaços, incomoda muito a defesa adversária com essas movimentações, mas assim, eu gostaria de ver os dois como um ataque mesmo. E essa situação que a gente viu contra o Palmeiras, dos dois pontas vindo para dentro jogar, eu fico ainda mais feliz. Eu ainda fico mais feliz. Por que, na teoria, essa escalação pode cair num erro, que é um excesso de bola na área? E essa escalação não é para ter um excesso de bola na área, é muito pelo contrário. É para ter um excesso de jogo por baixo, de conexões, de aproximação e tudo mais. Algo que o Atlético deveria até fazer mais. Por que, não mudando nenhum jogador, você pode botar aquele 4-4-2 bem tradicional, sabe? Com bastante jogo pelo lado, com uma dobradinha com ponto e lateral. Mas eu não acho que seja essa a questão. É concentrar mais gente por dentro, é fazer com que esses pontos, eles podem jogar na amplitude, mas eles precisam ter noção de jogar por dentro, para aí sim, essa formação ter mais chance de dar certo, sabe? Aí sim, essa formação tem chance de ser mais eficiente. Pabllo e Vitor Roque. Acho que são dois jogadores que, de certa maneira, se potencializam, sabe? Eu acho que seria até interessante para os dois, que em vários momentos tem que encarar muitas bolas longas, que tem que encarar um duelo muito complicado com o adversário, nessa tentativa de reter a bola no campo de ataque. Acho que seria muito interessante ter jogadores mais próximos ali, até para um auxiliar o outro, sabe? Então, assim, eu acho que é uma situação que a gente precisa validar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro hoje, para o Atlético, ele serve muito pensando em testes, em possibilidades, em tentativas, em buscas por algo que possa surpreender o Flamengo, de alguma maneira, mas que o Atlético possa usar também no próprio Campeonato Brasileiro. E eu acho que é uma tentativa legal, cara. Confesso para vocês que eu acho que é uma tentativa legal, que o Atlético continue buscando essas alternativas. A gente viu como ter um plano B foi importante contra o Palmeiras, quando entra o Alex Santana, e ele entra muito bem, ele vai se consolidando ali como uma peça importante, porque ganha muita confiança nesses jogos. Então, velho, eu sou um adepto a sempre estar tentando, tá ligado? Eu sou um adepto a sempre estar buscando que o treinador ou que o trabalho, ele não se acomode. Ainda assim, são dois protagonistas da temporada do Atlético. O Pablo, ele foi muito importante, principalmente ali na chegada do Filipão. O Vitor Roque, ele vem sendo muito importante ao longo de toda a temporada. Dois jogadores muito importantes. e vai que a gente precisa de um gol contra o Flamengo e não é a hora de botar os dois juntos novamente, né? É isso, rapaziada. Minha opinião é essa. Quero saber o comentário de vocês. O que vocês acharam do vídeo, da nossa análise. Estamos juntos. É nóis. Forte abraço, tá bom?